Mas aí se eu botar a Anny, ela vai ficar puta, ela vai comprar o barulho da Anny, então não vai adiantar muito. Não sei que eu explique pra ela, pode ser que dê certo essa estratégia. De botar a Bia no VIP, Cunhã Capuceira, como última opção de indicação. Pra trazer a Bia pra mais perto de mim e sair desse voto aqui. Mas fica muito na cara, né? Mas eu não queria manter.